São as cores que eu abracei De um abraço de tão forte Não tem, não tem, não tem separação Pra mim, o meu esporte é religião PELO ESPORTE NATURAL PELO ESPORTE NATURAL Então como é? Como vai ser e para sempre será? É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Viva! 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 O próximo da Lisboa! Lisboa e o! Lisboa e o! Lisboa e o! O que é isso? O que é isso? O que é isso?